Abertura 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 Creating hope Abertura Maintenecida Abertura E quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar louca, me guia dentro da roupa. Quando eu te pegar, vou fazer diferente, tenho certeza vai apelar a sua mente, a bebida A cabeça enlouquecendo, o que vai esquerando e só vai dar erro em você, pra gente só fazer Assim ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí